Bom, gente, esse é o último seminário dessa série que a gente tem no segundo semestre sobre a cultura brasileira, que a gente tem esse primeiro sobre as manifestações, depois sobre a política e essa última discussão é sobre políticas públicas. É o nosso último seminário do ano e eu queria aproveitar para dizer para vocês que eu vim acumulando há um tempo de coordenação de seminário com a diretoria científica e agora, a partir do ano que vem, a Márcia Arrino vai assumir a nossa série de seminários. Eu agradeço muito, vai reduzir aqui um pouco as minhas tarefas. Então, agradeço ao público, todo mundo, o seminário nesse tempo que eu fico ordenando. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Marta Red, que vai começar. Marta, obrigado por ter aceitado, obrigado às duas. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela presença de quem veio, porque essa altura do ano de todo mundo é de língua de fora e na contagem regressiva. espero não decepcionar a viagem, porque a viagem é pequena, tem sido com a concorrência contada pela presença. Eu vou me desculpar por antecipação, porque aqui está aí correndo o Adrian, que é nosso colega, tem um morio tanto de doutorado defendendo as duas e meia e obviamente ele não pode estar porque está no Canadá, a pessoa que ia presidir a banca teve um problema, enfim, como eu tenho pouca coisa para fazer, então eu acabei presidir a banca, então eu tenho que correr para a USP para estar lá às duas e meia para não comprometer a defesa de três duas manis, que é conhecida. Bom, como a ideia é que seja breve para ir ao ponto e tal, eu vou fazer um argumento tentando associar com os outros, com a discussão anterior, com as discussões anteriores, a do Marcos, que eu já não acho que vou assistir, a da Ângela, que eu não assisti a fazer o artigo no Valor, que eu imagino que seja muito próxima, e da Maria Elinha e do Fernando, que eu também não assisti, mas também não precisava, porque são colegas com quem eu converso o tempo todo, então, eu preciso ter mais ou menos uma ideia do que foi debatido no Anápolis. E eu vou tentar fazer uma interpretação, que eu acho que nós estamos comentando, o que está acontecendo com o exercício democrático no Brasil, o que as manifestações de junho representaram e continuam a igualdade das políticas públicas e o que eu acho que vai acontecer daqui para frente. Então, eu vou apresentar alguns dados que a maior parte de vocês conhecem. Eu estou coordenando no SEM um projeto muito grande sobre o que mudou no Brasil nos últimos 60 anos, obviamente, o livro já está pronto, já está subventido, são 14 capítulos, não precisaria o dia inteiro já falar da qualidade dos livros. Eu vou falar só de um ponto que, na verdade, é um livro, é um gráfico roubado do capítulo do Chaves, que me impactou muito, mas a questão aqui é a partir do seguinte pressuposto. Vamos assumir que seja verdadeiro, porque eu não tenho certeza disso, que as manifestações de junho tivessem como agenda central a questão da saúde, da educação e do transporte. Na verdade, eu não tenho muita certeza de que isso seja verdade. Tem muitas razões para duvidar dessa síntese que acabou sendo feita pelos analistas dos movimentos de junho. Primeiro que essa síntese foi feita com base nos cartazes que a Globo selecionou. E tinha mais ou menos de tudo lá, então a gente não tem muita certeza se era isso. A Ângela, no artigo, ela colocou o valor, uma amostra que esses movimentos são muito diferentes, então é pouco razoável imaginar que eles tivessem uma pauta única. Então, vamos admitir que essa fosse... Essa é a pauta. A Fernanda me deu um ótimo consolo para não saber lidar com o PowerPoint. Ela disse que bons professores não sabem lidar com o PowerPoint. Achei o máximo dessa ideia, não sei se é verdadeira, mas para mim não falaram sem ter. Então, vamos admitir que os principais pontos das demandas das voltas das manifestações, de junho, como vocês chamam, fossem saúde, educação e condições de vida urbana, mobilidade urbana. Então, eu procurei ver no nosso trabalho, nas pesquisas que a gente tem, o que aconteceu com essas políticas no período mais recente. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é que se teve alguma novidade nas manifestações de junho, certamente não foi essa pauta. A questão da saúde, da educação e da mobilidade urbana é bem antiga no debate sobre a agenda de políticas públicas no Brasil. E eu diria mais, eu diria que as políticas de saúde e de educação foram aquelas que receberam mais elaboração e mais regulamentação no período recente. Então, o que que os dados... Então, eu peço licença para o Charles, para mostrar um dado do capítulo dele, para o Naércio, nesse nosso projeto. Uma das quatro ou cinco coisas que mais me impactou nos resultados que nós obtivemos. Esses dados são dados sobre a escolaridade, a trajetória da escolaridade da população economicamente ativa no Brasil de 60 para cá. Então, vocês veem que aqui, esse azul aqui é a população com 0 a 3 anos de tudo, que é aquela que se chama de funcionalmente analfabeta. Essa população representava quase 75% da população economicamente ativa no Brasil em 1960. Isso aqui tem consequências tremendas do ponto de vista da participação eleitoral, como o trabalho da Gerine e do Fernando nesse livro mostram, porque nesse período o analfabeto não votado, então tinha uma exclusão tremenda. Mas também tem enormes consequências do ponto de vista da participação política, da capacidade de processar informação, da capacidade de elaborar conceitos, etc. Essa população com 0 a 3 anos de estudo caiu dramaticamente. Hoje ela representa menos de 20% da população e, na verdade, isso aqui é um fenômeno basicamente demográfico. Porque isso aqui é essa população, que é uma população que não foi alfabetizada nessa fase aqui e que não foi recuperada depois. Tem vários trabalhos, o trabalho da Márcia, o próprio trabalho do Naero Cirilo e do Chaves, que mostram que, no ensino fundamental, as desigualdades, de qualquer ponto de vista, no que diz respeito ao acesso, desapareceram no Brasil. E a população com 4 a 7 anos de estudo, também ela teve um crescimento e depois ela cai, mas ela cai porque a participação daquela de 11 a 14 anos de estudo e de mais de 15 anos de estudo cresceu sistematicamente nos últimos anos. Então, a curva, a distribuição da escolaridade no Brasil praticamente se inverteu. Hoje os baixamentos escolarizados são uma minoria que tende a desaparecer e os mediamente escolarizados ou altamente escolarizados estão em ascensão e são uma maioria. Tem um outro dado que para mim é impressionante. A população que chegou ao segundo grau, pelo menos ao segundo grau, multiplicou por 6 de 80 para cá. E a população que chegou pelo menos ao ensino universitário multiplicou por 6 de 80 para cá. O número absoluto de jovens com mais de 15 anos que tiveram esse nível de escolaridade. Bom, na sociologia política e na ciência política existem evidências bastante sólidas da relação positiva entre escolaridade e participação política. Participação eleitoral, capacidade de autoconhecimento, capacidade de negociação e informação e tal. Então, começando por aí, eu diria que esse é um dos fatores que está por trás das manifestações de juízo. Elas ocorreram basicamente nas regiões metropolitanas, nas cidades mais ricas. E a gente tem vários dados mostrando que nessas regiões, uma série de fenômenos migratórios, de exigência do funcionamento do mercado de trabalho, está concentrada a população mais escolarizada. Se isso é verdade, então se a população, os níveis de escolaridade crescem e existe uma associação positiva entre escolaridade e participação política, é razoável esperar que essas formas de manifestação tenderão, dado o resto todo, que há boas razões para se indignar, tenderão a permanecer. Se eu fosse fazer alguma aposta, eu diria que elas vieram para ficar, embora a gente não saiba muito bem que formato que elas vão assumir. Isso é o primeiro dado que eu gostaria de colocar. Então, o que eu diria é, uma parte que nós estamos vivendo não é apenas resultado de fracassos de políticas públicas, mas também parte dele é explicado em sucessos de políticas anteriores, que, do ponto de vista do nível de exigência, colocaram... A gente pode usar aqui a imagem das Olimpíadas. O sarrafo em termos de demandas com relação aos empenhos das políticas... ... Obrigada.